A partir desta quarta-feira, as ligações locais para telefones fixos realizadas nos orelhões da Oi em 15 estados não vão poder ser cobradas, ou seja, vão ser de graça. A medida foi determinada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, porque a empresa não atingiu o número mínimo de orelhões em funcionamento.